Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é segunda-feira, dia 1 de março e vamos lá começar mais um vídeo, né meu povo? Vamos atualizar aí o canal. E hoje o vídeo é daqueles que vocês amam, que é de rotina, né, do dona de casa. Agora são 5 da tarde, tá um dia muito escuro, já tem quase uma semana que tá chovendo aí, todo dia. Então, aqui em casa tá um caos de roupa suja, porque eu não tenho área de serviço, não tenho área coberta, sabe, pra estender roupa. Então eu tô com muita roupa suja acumulada. Tirando isso, hoje de manhã eu tava sem água e quando chegou a água eu lavei um pouquinho de prato e deixei o resto pra lavar depois e aí não lavei. Precisei sair e tal, e agora minha cozinha tá uma bagunça, ó, como vocês estão vendo. Eu tava ali deitada aproveitando um friozinho, né, maravilhoso, mas se não, vou levantar, vou magir, que a minha cozinha tá horrível. Né, então vamos lá comigo, arrancar essa cozinha, deixar ela bem limpinha e simbora. Gente, deixa eu começar aqui o vídeo primeiramente com indicação de produto pra vocês. Eu tô amando demais o sabão da Minuano. Eu comprei do pacote azul, um que ele tem, vende assim, em caixa e vende na embalagem plástica, sabe? Eu comprei na embalagem plástica porque tava muito barato na Magazine Luiza, muito barato. Pena que já acabou. E aí eu tava sem sabão, comprei esses agora, olha. Comprei na minha embalagem da Magazine e tava cinco e pouquinho cada um. Aí, meu povo, aí a gente comprou essas toalhas de papel. Olha a grossura desse rolo. Cada rolo desse vem 180 folhas. Aí vem o três, né? Tem falando aqui no pacote que você leva R$540 e paga por R$500. Foi R$14,00. É... Um pacotinho com três. E esse aqui é um achado. Eu nunca tinha comprado, assim, papel higiênico melhorzinho desse jeito. Aqui ele fala que é folha tripla. Deixa eu ver se eu acho. Porque aqui rasgou, ó. Mas tá vendo? Folha tripla. Olha só, gente, como é. Você puxa. Vem três, tá vendo? É folha tripla mesmo. Ih, eu amei. Você usa um pedacinho, aquela coisa grossa na sua mão. Rende muito. E eu acho que super compensou. Porque além de ser folha tripla e que dura bem mais, o material é muito bom, sabe? É daquele papel higiênico bem molinho, confortável. E nesse pacote aqui, se eu não me engano, eu paguei R$20,00 com R$16,00. Então, vocês fiquem de olho na Magazine Luiza. De preferência, na minha lojinha. Que eu vou deixar o link aqui na descrição. Pra quando vocês quiserem dar uma olhada. Porque sempre tem promoção de coisinha de mercado. E aí você coloca pra retirar na loja e não paga o frete. Tá? Fica aí a dica. Fica aí a dica. Fica aí a dica. Aproveitei o paninho que eu tinha limpado a mesa. Que tá com o produtinho, né? Passei aqui também no armário. Só nessa parte mesmo. Tava um pouquinho suja. Olha, a gente trouxe aqueles meus potes herméticos pra cá. Pra quem não me segue lá no Instagram, não viu. Eu me desfiz daquela linha de mantimentos que ficava aqui da Tapaué. Agora eu tô só com esse. Né? E agora, vamos lá, continuar. Gente, voltei. Tinha colocado o celular pra carregar. Mas lavei a minha louça. Já guardei uma parte. Tem o restinho aqui secando. Ó, peguei aqui cortinas limpinhas pra forrar. Pra forrar não, né? Eu vou. Pra colocar ali, ó. Que as estão bem sujas. Eu liguei aqui a ring light porque tá bem escuro. Aqui na minha cozinha tá com a lâmpada muito fraca. Quase não dá pra gravar nada de noite. Aí eu liguei a ringue pra mostrar pra vocês, né? Aqui tem umas panelinhas de molho. E vocês ignorem os meninos brincando, mas... Pelo menos eles tão brincando, tão deixando eu fazer as coisas. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não se fazem mais esponjas como antigamente. Gente, olha a situação dessa esponja que não tem nenhuma semana de uso. Deve ter uns cinco dias por aí que eu comprei ela no mercado. Ó, ela já soltou nos pedaços. E não foi da mais barata não, viu? Você sabe que essa daqui da azulzinha é melhorzinha, né? Mas eu não sei não o que foi isso. Eu vou até, quando for comprar, procurar uma marca melhor. Essa aqui não foi da pior não, mas... Eu sei que da Scott Bright é maravilhosa, né? E essa aqui não foi. Mas eu também não lembro qual foi a marca. Enfim, agora eu vou limpar esse fogão. Que tá uma situação séria. Tá uma calamidade. Simbora. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Porque não é brincadeira, tem que tomar muito cuidado pra não espirrar no olho, gente, é muito perigoso, tá? Então você passa aqui, ó, nessas partezinhas que acumula gordura e depois com uma faquinha ou com uma escovinha de dente, sai tudo, fica novo, é incrível. A qualidade do vídeo não vai ficar tão boa, né, porque eu tô gravando à noite e tal, mas, gente, foi a hora que deu hoje, tá? Espero que vocês gostem mesmo assim. Olha, gente, passam uns minutinhos, troquei aqui, ó, a cortina enquanto isso e olha só como vai espumando, tá vendo? Vai soltando toda a gordura. Tchau, tchau. Aí eu vou passando o paninho e vou enxaguando ali na pia. Ai, gente, cansei, mas terminei aqui de limpar. Eu não limpei as bocas, nem as trempos, porque eu tô tão cansada. Mas aí mesmo assim eu ligo, porque pode ter caído água ali no... lá dentro, né, de fogão, como eu molhei. Então pra não ficar úmido, mesmo assim eu ligo o fogo. Aqui a pia continua do mesmo jeito, panelinha aqui de molho. Agora eu vou guardar aqui essa loucinha. Aqui, olha, tem um paninho de pôr na mesa. E o paninho de pôr ali no filtro. Então eu já vou colocar também. E aqui na mesa, minha gente, tá um pedido de uma cliente minha. Olha só. Ela comprou uma escova secadora. E comprou essa balança aqui na minha loja. Aí eu peguei na loja e tô esperando ela vir aqui buscar. Aí eu deixei aqui na mesa mesmo pra não colocar ali na sala e os meninos derrubarem sem querer. Sabe por que eu dedo mais fico ela na sala? Então eu deixei aqui. Tá mais seguro. E é isso. Agora eu vou guardar essa loucinha e terminar de colocar os paninhos. Deixa eu falar pra vocês. Aqui no YouTube a gente tem como olhar as estatísticas de cada vídeo. Quantos minutos em média as pessoas assistiram. Se foi acima da média, se foi abaixo. E na maioria dos vídeos mostra lá que a média assiste entre 4 e 7 minutos em média de vídeo. E os meus vídeos sempre passam disso. Então eu vou começar assim a não mandar vídeos muito longos aqui pro YouTube. Eu sei que tem gente que gosta, mas a maioria não gosta. Não assiste, assiste um pouco e vai pulando. Ou assiste um pouco e sai. Então eu vou começar a postar vídeos assim. 8, 10 minutos, 12 no máximo, tá? Pra ficar mais confortável pra todo mundo. E aí vocês me contam se vocês gostaram ou não. Se a maioria disser, não, não gostei, quero vídeo longo. Então vota os vídeos longos. Tá? Mas já tem um tempo já que eu tô, se vocês repararem, eu diminui no tamanho dos vídeos. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, tá? Agora são quase 7 e meia da noite. Tô com fome e os meninos também. Acho que a gente vai jantar um cuscuzinho. Vou ver aqui. Meu esposo não tá. E depois eu vou ficar com eles de preguiça, né? Descansando. Eles tão ali na sala um tempão brincando sozinhos. E eu tô querendo estar com eles também, né? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. E espero vocês no próximo, tá? Tchau!